Aqui em Exchange nós podemos observar que o Red Palm é o item que nós trocaremos por Blue Palm, que seria o token de verdade, onde ele está valendo aqui 11 centavos de dólar. Se vocês observarem, eu estou com 7, certo? Aqui nós podemos ganhar de algumas maneiras específicas. E aí, seus paradises, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Trazendo para vocês mais um videozão da Wemix e hoje vamos falar de mais um lançamento que nós temos. Exatamente isso, na data de hoje foi lançado Anipang Match. Aparentemente vai ser lançado mais dois jogos da temática Anipang, daqui a pouquinho nós iremos ver isso. Mas nós já podemos fazer o que, galera? Já podemos baixar aqui Anipang. Vamos clicar aqui em Play Now, como vocês estão observando. É um joguinho bem parecido com o Crane de Crush, um joguinho de puzzle, só que agora como Play to Horn, galera. Então aqui, se vocês observarem, o token já foi listado, já temos ali a liquidez dentro do token. O token foi listado a 0.1, que seria 10 centavos de dólar. Ele chegou a bater aqui no seu pico máximo 49 centavos. Está vendo? Quase bateu aí 50 centavos de dólar. Chegou aí a 0.4927. Agora ele está na casa aí de 11 centavos de dólar, né? Teve uma valorização aí atual de 18%. Então o token foi lançado. Já temos como jogar, farmar esse token e tudo mais, né? Então nós já podemos colocar aquele cascalinho no bolso, né? Aqui a temática Anipang, é que nem eu falei para vocês, né? Nós temos mais dois jogos aí com o título de Anipang, né? O primeiro deles aqui, que vai ser lançado ainda, né? Ainda está em pré-registro, ó. Anipang Coins, tá? Ele é tipo um joguinho de cassininho ali, onde nós iremos apostar algumas fichinhas, né? Onde nós iremos ganhar algumas recompensas e tudo mais. Como vocês estão observando aqui em cima. É um joguinho para a gente passar o tempo, né, galera? Sabe aquele joguinho quando você está indo para o trabalho, está ali no bolsão, sem nada o que fazer? Você liga esse joguinho e começa a jogar. Aqui, aparentemente, nós teremos também um jogo de tabuleiro aqui no Anipang Coins, tá? Então nós deveremos aguardar aqui para ver como que vai funcionar. E nós temos o outro jogo aqui também, que é bem parecido com o que nós iremos jogar. Que é esse daqui, ó. Anipang Match, né? Eu já instalei, já fiz algumas jogatinas aqui para verificar como que estava funcionando a gameplay. Qual que seria ali os métodos de ganho dos itens que nós trocaremos por tokens, né? Então eu já fiz algumas jogatinas aqui para ir entendendo como que funciona aí essa mecânica, né? O Anipang Blash, ele é basicamente o mesmo jogo, só que com um tema diferente. Aqui nós temos o gatinho aqui, nós temos o coelho e nós temos o macaco. O Anipang Blash, basicamente, é a mesma coisa, só com a temática um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma temática ali de cachorro, de hamster, né? Como vocês podem observar. Mas a mecânica é basicamente a mesma, ó. Se vocês observarem, só muda o tema mesmo. Então nós temos aí três jogos, né? Da franquia Anipang, Anipang Blash, Anipang Coins e Anipang Match, né? Que é o que dá para a gente jogar aqui e já dá para colocar aquele cascalinho no bolso. Vou mostrar aqui para vocês como que está funcionando a jogatina, né? Vamos colocar aqui, ó. Já estou no level 32, como vocês estão observando. É aquele joguinho para a gente passar o tempo. Quando não tiver nada para fazer, o que nós fazemos? Jogamos esse joguinho aqui, certo? Vamos começar aqui. Aqui, aparentemente, eu tenho que completar essa missão aqui em cima, né? 35 bombas e 75 notas de música, né? Vamos ver a habilidade, tá vendo? Agora eu tenho que eliminar ali, ó, 35 bombas, né? E 75 notas, certo? Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver. É muito simples esse joguinho, tá, galera? Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. É só você ver a melhor combinação e Xabral. Vamos ir combinando. Ó, aqui não dá. Quando você demora muito tempo aí para combinar, ele dá uma dica, tá vendo? Você vem aqui e combina. Tá certo que essa não é a melhor combinação para você fazer, né? Mas ali o joguinho te ajuda também, ó. Muito simples esse joguinho, galera. Não tem segredo. Aparentemente, acabou o jogo, ó. Quando você pega como se fosse o brigadeiro ali do Candy Crush, né? Automaticamente, você já elimina quase tudo aí, ó. Falta apenas uma bomba. E ela tá aqui, ó. É bem simples. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Vamos clicar aqui. Aqui não foi. Eu tenho que eliminar essa bombinha aqui, galera. Vamos ver. Também não. Não foi. Não foi ainda, galera. Não foi aqui ainda, ó. Eu tenho que estourar essa bolinha aqui, ó. Então, vem aqui. Pô, estourei. Tá vendo? Então, completamos aí a jogatina. Como vocês observaram, ainda sobrou algumas jogadas aqui. Então, você tem que completar essa missão aqui antes de acabar a sua jogada, né? Então, passamos de fase. Cada fase vai te liberar ali alguns pontos, né? Então, essa foi a gameplay aí que nós temos de Anipang Match, certo? Aqui em Exchange, nós podemos observar que o quê? O Red Palm é o item que nós trocaremos por Blue Palm, né? Que seria o token de verdade. Onde ele está valendo aqui 11 centavos de dólar. Se vocês observarem, eu estou com 7, certo? Aqui, nós podemos ganhar de algumas maneiras específicas, né? A primeira delas é o quê? Nós ganhamos aqui, cada vez que nós passamos de fase, nós ganhamos estrelinhas em cada fase que nós passamos, né? Dependendo do jeito que você passa, você consegue ganhar uma, duas ou até três estrelinhas. Quando completa aqui 15, você consegue abrir esse baúzinho. Dependendo do baúzinho, você tem a sorte de ganhar o Red Palm, né? Essa daqui é uma das maneiras que nós temos de ganhar esse item. A outra maneira é passando os episódios, tá? Cada vez que você passa de episódio ali, você também, você consegue ganhar também o Red Palm, né? Essa daqui é outra maneira que nós temos. Nós temos também, um versus um, nós temos aqui o famoso PVP. Onde você vai apostar os seus Red Palms para ganhar mais Red Palms. Como vocês estão observando, você vai apostar 10 para ganhar 18. Então, assim sucessivamente, você vai escalando aos poucos, se toda vez você ganhar. Então, você aposta 10 e ganha 18. Bastante interessante isso daí também. Outra maneira que nós temos aqui de ganhar o Red Palms, né? O item que nós farmamos por token é pela Season, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem observar em qual posição você consegue ganhar aí o Red Palms, ó. Cada nível que você atinge aqui, você ganha uma quantidade específica, né? O item que nós trocamos pelo token. Top 3, né? Primeiro, segundo e o terceiro colocado, ganha 700 aí do item que nós trocaremos pelo token, né? Então, nós temos essa maneira também aí de ganhar o item que nós farmaremos o token. Aqui eu estou esperando o quê? Assim que eu juntar ali pelo menos 10, eu consigo fazer o quê? Eu consigo desafiar outro oponente, eu consigo abrir aqui e ver de fato ali o que esse baúzinho vai nos trazer, tá? Que eu acredito que aqui também nós ganharemos o quê? Red Palms, como vocês estão observando. Aparentemente, aqui também pode ser outra maneira. Ainda não sei se de fato é, porque eu não consegui abrir. Mas existem essas maneiras que nós temos de farmar o item que nós trocaremos pelo token. Então, nós não sabemos se o token vai subir, se vai cair, mas nós já podemos jogar, colocar aquele cascalinho no bolso, né? Vamos dar a última jogatina aqui. Vamos dar um player, porque esse joguinho aqui é bem divertido. Vamos lá, vamos lá. Aqui, agora eu tenho que destruir 49 caixotes e 63 bolhas, tá? Então, nós temos aqui, ó. Eita, caramba. Foi tudo? Foi tudo? Foi tudo, ó. Então, nós temos isso daqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, opa. Um brigadeiro aqui, ó. Um brigadeirão? Um brigadeirão? Não é um brigadeiro. Opa, conseguimos, galera. Conseguimos aí. Ó, que pau. Conseguimos faltando apenas uma jogatina. Então, é isso, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.